Fomos convidados pelo professor Disseu Betiol para irmos até a sua casa. Ele, junto com a professora Vassi, mostraram o escritório do professor, local onde eles por dias usaram como ponto de apoio para a obra literária. O professor Disseu Betiol, esse paranaense que adotou Rondônia no começo dos anos 80, tem um extenso currículo, licenciado em estudos sociais e geografia, especialista em psicopedagogia e metodologia tutorial em EAD, doutor em educação, professor do EBTT lotado no Departamento da Educação da Universidade Federal de Rondônia, Uni, campus de Rolim de Moura, e também foi diretor do colégio, coronel Aloysio Pinheiro Ferreira, além de delegado regional de ensino, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura e foi também secretário de Estado da Educação de Rondônia, além de sócio fundador da Faculdade de Rolim de Moura, Farol. Hoje é aposentado pela Universidade Federal de Rondônia. Também é autor do livro Reprovação e Evasão Escolar do Estado de Rondônia. Hoje vamos falar sobre o livro biográfico Disseu Betiol, A História de Vida de um Pescador de Sonhos. O professor Disseu falou como surgiu a ideia de escrever um livro falando de sua vida. Mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a escrever alguma coisa, porque eu entendia que eu precisava escrever sobre aquela, essa passagem que a gente tem de vida na terra, né? E coisas boas que nós fizemos, realizamos. E principalmente quando a gente sai de um estado e vem para o outro, como a gente veio, migramos do Paraná para cá, vimos nascer um estado, vimos nascer o nosso município, Rolim de Moura, nas nossas mãos. Então eu achei importante, porque muitas pessoas passam por esse cenário da terra em vida e não deixam nada escrito, e não deixam um legado memorial para que as pessoas possam um dia, os nossos descendentes, né? Lerem, conhecerem como é que foi a vida dos pais, dos avós, coisa assim. O professor Disseu disse que desde jovem teve o desejo de retratar a história local de Rondônia e via a necessidade de obras de autores locais. Eu sempre tive esse lado meu de busca de conhecimento, né? Sempre foi com muito sofrimento, muita luta, tem no livro, tudo está registrado. Mas principalmente depois que eu fui para a Universidade Federal, né? Vi a carência de livros, de material produzidos aqui por pessoas de Rondônia, né? Por autores de Rondônia, eu senti a necessidade de deixar alguma coisa escrita. Falava assim, poxa, tantas coisas boas que tem, que aconteceram aqui em Rolim de Moura, em Rondônia, e ninguém escreve. Superação é um dos destaques do livro, segundo o professor Disseu, que teve que passar por cima de muitas dificuldades para chegar onde chegou. Superar um momento difícil que eu passei para um momento mais tranquilo, participar daquilo que foi bom para o nosso estado. Hoje eu tenho uma família, eu tenho três filhos, tenho oito netos, entendeu? Uma família maravilhosa. Então, tudo isso aí, eu quero deixar para eles um espelho da minha vida e da minha esposa, da minha família, para que eles se espelhem nesse modelo, para que eles dão continuidade ao processo familiar, né? Isso eu acho que é um legado magnífico, né? Outro ponto especial da obra biográfica do professor Disseu é que a sua história de vida se confunde com a história de Rolim de Moura e também do estado de Rondônia, o que o torna o professor Disseu Betiol um dos grandes personagens da nossa história local. Uns já foram, infelizmente, mas outros estão aí, inclusive alguns políticos, né? Então, eu não podia deixar de registrar, deixar registrado isso aí, porque é uma história. Alguém tinha que escrever essa história, certo? De Rolim de Moura, da criação do município, da criação de Cacuau, criação do estado de Rondônia. Eu falo também da BR-364, por exemplo. Quando nós viemos de Cuiabá para cá, era 1.500 quilômetros de estrada de chão. Gastava 3, 4, 5, dependia do período do ano, né? Lama, poeira, areião e etc. E a estrada de Cacuau que passava pelas balsas ali, né? As estradas que chegavam até Rolim de Moura. Às vezes, gastava o dia... A primeira vez que eu vim em Rolim de Moura, eu gastei um dia de viagem, fazendo baldeação, por causa dos atoleiros. Foi bem no período da chuva, chuvoso, né? No mês de fevereiro. Então, fizemos várias baldeações, porque a estrada estava muito recém-construída e os ônibus não conseguiam passar naqueles atoleiros. Então, está tudo isso registrado no livro. Professor Odisseu cita dois nomes importantíssimos que jamais poderiam ficar de fora desta obra. Eu tenho duas pessoas que é fundamental, foi fundamental e não podia deixar de maneira alguma constar no livro. Primeiro, é a minha mãe. Minha afinada mãe, que foi a heroína, né? De todo o processo que me deu apoio para me estudar, para me lutar, para me vir para Rondônia. Ela falava assim, se você tiver que ir para Rondônia, vai e não fique esperando. Veja bem, lá do sul, deixar ela não era fácil, não. E ela que me motivou a estudar naquela época, me deu as condições, que arriava o meu cavalo, que fazia arroz na panela de pressão para ser mais rápido, para quando eu chegasse da roça, comesse rapidinho e partisse para a faculdade, para a escola, entendeu? Então, minha mãe é fundamental. Outra é a minha esposa, né? A Lourdes, que também, quando nós viemos para Rondônia em 82, no início, nós viemos até Cacoal, né? E eu queria ficar em Cacoal, porque eu tinha vindo aqui em 79, em Rolim de Moura, que era um lugarejo, só matava gente, era uma coisa horrível. Então, não tinha nem casa, era tudo coberto de lona, né? Dessas lonas de plástico, os barracos. Aí, quando nós apresentamos a documentação em Cacoal, para a secretária municipal de educação, ela tinha magistério, também tinha a faculdade, né? Então, nós tínhamos condições de dar aula. A secretária falou assim, só tenho vaga para Rolim de Moura, não tenho vaga aqui em Cacoal. Depois que fomos descobrir que não era verdade, porque ela queria a pressão da população de Rolim de Moura em ter escola, que era muito grande, certo? Então, ela queria lotar, porque lá em Cacoal era mais fácil conseguir professor do que aqui. E aí, chegou no último dia, no dia 15 de fevereiro de 1982, ela ligou e falou assim, daí, vocês vão ou não vão? Já estou mandando outro pessoal para lá, para Rolim de Moura. E daí, o que nós vamos fazer? Ela falou assim, meu bem, para quem viajou 2.500 quilômetros, viajado 60 a mais ou menos, qual a diferença que vai ter? Porque a minha preocupação era com ela. Falei, mas você pensa assim? Pensa assim, então vamos embora. Então, nós viemos embora. Viemos sofrendo para a estrada, para cá, e conseguimos. E hoje, é a nossa cidade do coração, construí nossa família aqui, nossos filhos, tenho os oito netos maravilhosos, entendeu? Uma família maravilhosa. Eu tenho que só agradecer a Deus por tudo que ele nos deu. A professora Maria de Lourdes é esposa do professor Disseu e ficou lisonjeada de ser citada no livro como uma das pessoas mais importantes em toda a sua trajetória. Eu sinto a valorização que ele tem pela família, e também a importância que ele considerou na escrita dele, que foi esse desagarrar do Paraná e vir para cá. A coragem que nós tivemos, que eu digo assim, que nós viemos para cá parecendo dois cachorrinhos caídos da mudança. Então, para nós, foi um desafio muito grande. E, para mim, eu sinto bastante lisonjeada e emocionada de fazer parte dessa história junto com ele. Por fim, o professor Disseu, de forma humilde, fala o que ele pretende com essa obra de sua vida e da história de Rondônia e de Rolim de Mura. O professor Disseu passou, mas deixou alguma coisa de diferente para nós. Essa é a minha intenção. Ah, para mim, vindo do Sul para Rondônia, para ser o que eu era lá, eu ficaria lá. Está entendendo? Então, eu vim do Sul para Rondônia, passei todo por um processo de sofrimento e hoje eu quero deixar escrito para que as pessoas vejam que realmente, poxa, esse cara foi para Rondônia e fez alguma coisa e deixou escrito. Agora, muita gente que vieram para Rondônia e fez coisas belas, mas não deixou nada escrito. E, às vezes, até melhor do que eu. Agora, eu tive a coragem de escrever aquilo que eu participei, aquilo que eu vi, aquilo que eu convivi, vivenciei. Entendeu? Então, as próximas gerações vai, eu acredito que ela vai ser lisonjeada, por ter um autor de um livro, autores de um livro que deixou algo escrito tão importante para eles, na futura geração.